Opa, me responderam? Bah, vou ligar pro boleiro, agora não é furada, cara. Pô, mas que cara mais chato, irmão. Fica me ligando toda hora. O cara só me convida pra barcar furada. Desculpa, eu vou dar pra ele? Ah, já sei. Fala, meu parceiro. Fala, boleiro, tudo certo? Cara, os contatinhos falaram que vão. Tá afim de uma festinha hoje? Pô, irmão, infelizmente eu não vou conseguir ir. Tô no avião, tô indo pra Europa. Vou passar minhas férias lá. Como? Avião viajando? Tô te falando a verdade, pai. O avião vai ligar a turbina agora. Ouve aí, ouve aí. Mas ligou, ligou. Aí, pai, o avião tá saindo. Aí eu vou soltar a briga, aí eu vou soltar a briga. Mas vai não dar pra te ligar. Vai não ir pra te ligar. Valeu, pai, a gente fala. Valeu. Tá, deixa pra próxima então. Tá? Abraço. Ah, a ciência fazer o quê? Calma, machado. Ô, me salvou, hein? Meia respeito. Fala de beleza, cara. Como é que tá? Tudo certo? Me diz uma coisa, tu tem visto o boleiro? Não, faz dias que eu não vejo ele. Cara, eu liguei pra ele pra convidar ele pra ir pra uma festa. Só que daí ele disse que tava entrando em férias, tava viajando. Viajando. Daí até a ligação tava meio ruim, ele me disse que era as turbinas do avião, não sei. Ué, viajando, mas viajando e me devendo, pô. Bah, cara, daí eu já não sei. Tá bom? Vou ter que ir lá, beleza? Tá, valeu. Pô, o boleiro viajando. Dá pra ele agora? Ah, o Didi, cara. Tá me ligando pra cobrar aquele dinheiro. O que eu vou falar pra ele agora? Opa. Fala, boleiro. Viajando e me devendo, né, pai? É. Trem? Ô, pai, tô na estação de trem. Tô na Europa, pai. Vou atravessar a Europa de trem. Vou passar minhas férias, né, pô? Ó. Mas que trem, moleiro? Trem tá chegando, pai. Vou ter que pegar o trem agora. Ah, tá. Entendi. Ah, beleza. Quando tu voltar, a gente conversa, então. Ah, aquele dinheiro? Não, eu te pago quando eu voltar. Quando eu voltar das férias, eu te pago, Didi. Fica tranquilo, pô. Não demora, né, pai? Beleza, então. Valeu. O boleiro tá de migué pra cima de mim de novo. Esse trem me salvou, hein. Ô, obrigado. Desculpa o cômodo aí, viu? Ah, Didi. Bom, pai. Foi aí, irmão? Belezinha, tranquilo. Irmão, me diz uma coisa. Não viu o boleiro por aí? Cara, liguei pra ele há pouco, mas parece que ele tá viajando. Viajando? Ele está fora do país. Ah, eu não acredito, cara. Bá, tem uns negocês pra resolver com ele aí. Pai. Ó, boa sorte. Vamos ligar pra ele. Tá? Olha, obrigado pelo toque, irmão. Baby, te vejo tão contigo, de mim tão distante, além do horizonte. É, 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 baby, baby. Meu estagiário não me dá. Fala, estagiário. Como é que tá, papai? Cara, não sei se tu te lembra, mas eu tô no SPC por tua causa. Carnê? É, 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 é verdade, lembra? É, é aquele carnezinho lá. Pagou? Ah, pai. Que eu não tô no Brasil. Ah, vamos pedir minhas velhas aqui na Europa, né? E, Europa, pai? Para. Tô te falando sério, pô. Eu não tô te ouvindo direito. Tá vindo uma tempestade de neve. Quando é que eu te menti, cara? Não, não, peraí. Vou te fazer uma chamada de vídeo, então. Ligação de vídeo? Pô, não. Tá, faz esse... Tá, tá, pode me ligar, pode me ligar. Não tô te mentindo, pô. Me liga daqui cinco minutinhos. Eu vou lá pra rua, eu vou lá pra rua pra tu ver que tá nevando. Tá, me liga, cinco minutinhos me liga. Aí eu quero ver se tá na Europa mesmo. Pode ser? Que uns minutos? Tá? Não, não, tranquilo. Eu te ligo sim. Tá, beleza, valeu. Quero só ver se tá na Europa mesmo. O ano também passa rápido, né? Deu suas contas pra acumular todo o fim de ano aí, né? O que eu vou fazer agora, né? Ah, até assim. Opa, já passou cinco minutos. Vou ligar pro boleira. Não vou dar essa chance pra ele, né? Fala, boleira. O que que é isso? Neve? Para, né? Aqui, ó, pai. Te falei, pô. Quando é que eu ia mentir pra ti? Vou botar um frio aqui, hein, pai. Aí é neve, é neve, né, pai? Aí, ó. Seguinte, quando eu voltar pro Brasil, eu vou lá na loja e pago aquele carneio, fica tudo certo. Ah, pai, vou desligar agora que eu tô congelando, pai. Tô congelando aqui. Ah, valeu. Valeu, mano. Eu tô conseguindo nem pra congelar. Ah, ah. Valeu, valeu. Valeu, valeu, boleiro. Valeu. Muito estranha essa neve. Mas muito estranha essa neve. Tá tudo bem. Vou acreditar no cara. Cara, chave. Pô, irmão. Pô, valeu, obrigado, tá? Não, não, não. Seguinte, dá uma varrida, junta tudo aqui. Depois vamos tomar um Danone que tá um calor, hein? E aí, Dígia, conseguiu falar pro goleiro? Consegui falar, cara. Mas ele não tá na cidade, tá viajando lá. Ah, ele me disse a mesma coisa. Ele falava com ele e ele tá viajando, sei lá. Onde que anda esse cara? Será? Eu sei lá. Ah, que ideia. Que ideia, gente. Vem, vem. Vem, vem. Mano, mano mano.